Fala aí pessoal, eu sou o motorista Leandro Ferreira e este é o nosso canal Motorista Leandro Ferreira Seja você bem-vindo E obrigado você que já é inscrito Você que está sempre assistindo os nossos vídeos Compartilhando em todas as Vídeas sociais, o meu muito obrigado Já estamos caminhando para um milhão de Visualizações, 912 mil Visualizações, um sucesso E esse sucesso eu agradeço A você que está sempre Comigo aqui, sempre me dando dicas De novos vídeos, sempre comentando Os vídeos, o meu muito obrigado O assunto de hoje é terminando A bateria de vídeos, falando sobre o carnaval Da cidade do Rio de Janeiro É lógico que o meu intuito Não é amedrontar você que pretende Vir para o Rio de Janeiro O meu intuito não é Colocar medo em você, mas sim Compartilhar situações Que eu passei durante a minha Estadia na cidade do Rio de Janeiro E voltando Ao assunto, eu Havia mencionado que há invasões Quebra-quebra Nessa época, as pessoas Acham que não devem pagar passagens Não é verdade? Então É muito complicado Muito complicado E chegou alguns e-mails para mim Perguntando Teve um amigo que perguntou Leandri, sobre a questão De cobrança de passagens E também a cobrança de avarias Eles cobram isso? Não, eles não cobram Pelo menos lá onde eu trabalhei Não cobravam Até porque as empresas sabem Que elas vão perder alguma coisa Nesse período de carnaval No entanto, eles colocam Sempre os ônibus mais usados Eles sabem que eles vão ter Prejuízo financeiro Vão ter prejuízo de avarias Então isso não é repassado Para nós profissionais Se há alguma empresa Que faz isso Eu desconheço Pelo menos a que eu trabalhei Não faz Chegava lá Carros lá Quebrados de todas as formas E eles não cobravam nada Ok? Uma outra pergunta também Que me fizeram também Qual que é mais fácil Trabalhar no carnaval No Réveillon? Com certeza o Réveillon No Réveillon O centro das atenções Está mais pela Copacabana Você pega a retenção de trânsito Que é normal Pega Mas você leva o pessoal para lá O pessoal fica lá E depois na volta Pelo menos Nos dois finais de anos Que eu trabalhei Eu fiz o transporte da volta do pessoal Foi super tranquilo Trazia da Nossa Senhora de Copacabana E Copacabana para a central Uma viagem só Ali eu parava o ônibus Quem quisesse invadir Invadia Quem quisesse pagar passagem Pagava Enfim Fechava a porta E ia embora Pegava, metia o pé E deixava o pessoal lá na central Quando retornava Eu já não tinha mais nada Porque vem muito ônibus Então quem está ali O Furião Ele quer emburacar em qualquer ônibus E meter o pé dali Depois quando passa A queima de Forbes Então é muito mais light Trabalhar com certeza Na virada de ano No Réveillon Agora o carnaval É toda aquela complicação Que eu falei com vocês Nos dois primeiros vídeos No entanto Você fica tão sem opção De transitar na cidade Que muitas das vezes Você tem que utilizar Trilho de VLT Para você poder passar com ônibus Para você poder vazar lá na frente Você já pensou? O ônibus enorme Tem que passar no trilho de VLT Porque o trânsito fica caótico A cidade fica toda travada Carro alegórico para um lado E para o outro E eu acredito que seja assim Na cidade inteira Porque a cidade inteira Fica na base dos blocos de carnaval Espalhados por toda a cidade Então a cidade vira o ópio Agora Réveillon não Réveillon o pessoal fica mais concentrado Para ir para Copacabana Para ver a queima de fogos Então os olhares O centro das atenções Ficam mais voltados para Copacabana Então é muito mais light Dependendo do lugar Da cidade do Rio de Janeiro Não afeta quase que em nada O trânsito Passa-se um dia e uma noite Como se fosse um dia normal Um dia normal do ano Mas enfim Uma coisa que você deve também Prestar muita atenção Que acontece muito no carnaval Principalmente quem puxa Da central para Copacabana É a seguinte coisa Ali na central Chega o pessoal que vem da Baixada E ali já junta com o pessoal Da cidade do Rio de Janeiro E nós sabemos Que há uma rixa entre gangues As gangues da Baixada Fluminense Não se dão com as gangues Da cidade do Rio de Janeiro É lógico que Nem todos os foliões São a maioria via gangue Mas você deve ficar ligado Porque do nada a pancadaria Começa a rolar dentro do ônibus Do nada O camarada já está meia aéreo Pisa no pé do outro Já começa ali uma discussão Já começa uma briga O ônibus está lotado Se você esbarrar no braço Da namorada do cara O cara já quer brigar com você E você como motorista Você tem que ficar muito atento Porque costuma A voar Garrafas Costuma A voar Pedra Pedaço de pau E algum outro tipo de artefato Então você tem que ficar muito atento Para que nada possa te atingir Ou te machucar Tivemos um caso de um motorista Eu me lembro Que ele levou uma garrafada na cabeça Começou a rolar um furduço dentro do ônibus Uma pancadaria Jogaram a garrafa E pegou na cabeça do motorista O cara desmaiou na hora Chegou até a encostar em dois carros Ali na altura ali Do aqua rio O cara deu a volta Para poder passar pelo aqua rio Para vazar lá na frente Para tentar achar algum caminho Para poder Seguir para a Copacabana E o cara levou uma garrafada na cabeça E desmaiou na hora Ficou sem som e sem imagem O cara foi acordar Quatro dias depois No hospital Sousa Guiar Ali no centro do Rio de Janeiro Acordou em parafuso Estava chamando o médico de pai A enfermeira de mãe Não reconhecia a mulher Não reconhecia os filhos Não reconhecia ninguém Depois de um tempo Eu procurei saber E investigar Eu fiquei sabendo Que ele melhorou E até voltou Para a profissão Mas não trabalhando No eixo central Copacabana Em dias festivos Assim O cara ficou traumatizado Em tempo de dar Um traumatismo Mais sério Na cabeça do cara E até mesmo Vir a trazer o óbito Dele Então você tem que ficar Muito atento Porque a pancadaria Rola solta Tanto para o lado de fora Quanto para o lado de dentro Do ônibus Muitas das vezes A pancadaria rola assim Do lado assim Seu assim na porta E um começa a brigar Um com o outro Porque um quer subir Na frente do outro Entendeu? Aquele desespero O pessoal quer invadir Quer entrar Não quer ficar para trás Está vendo que o ônibus Já está cheio Mas quer entrar do mesmo jeito Entendeu? Então é complicado Se ameaça fechar a porta É, mas tem família aqui Tem família aqui Essas giras que O pessoal do Rio de Janeiro tem Que não sei o que Aí eu falava Irmão Tem família Que Deus abençoe a sua família Mas você já está vendo aqui Que não tem como Entrar mais Não tem como eu andar Com esse ônibus aqui Daqui em Copacabana Ou de Copacabana Para a central Com a porta aberta Correndo o risco De alguém aí Cair e se machucar Então são coisas Que eu passei E que hoje Me geraram uma experiência E que vai gerar uma experiência De vida profissional Para você Passou pelo carnaval Do Rio de Janeiro Você vai ficar Entendeu? Habilitado Credenciado Para trabalhar Em qualquer tipo De evento Que vier na cidade Do Rio de Janeiro Rock in Rio Lollapalooza Seja o que for Festividades Que eles fazem Fora de época Seja o que for Você vai estar Vacinado Credenciado Habilitado Para passar De boa Porque você já Vai estar Acostumado A trabalhar Em uma situação Adversa Que é o carnaval Da cidade do Rio de Janeiro Uma situação Adversa Uma situação Difícil Onde vai requerer De você Paciência Habilidade Para estar conduzindo E profissionalismo Ok? E você Retornando Para a sua cidade Não vai ser Nenhum carnavalzinho Nenhum bloquinho De carnaval Se caso você Fora a cidade Do interior Não é verdade? Que vai Te assustar Não vai ser Nenhum bloquinho Sem vergonha Nenhum ajuntamento De 1, 2 quilômetros Dentro da sua cidade De carnaval Sem vergonha Que vai te assustar Muitos me tiram Como tirador de onda Mas não é Quem passou Pelo Rio de Janeiro Dois carnavais Puxando da central Para a Copacabana E trabalha Na cidade do Rio de Janeiro Nessa época Do ano Que é o carnaval Cara O cara fica preparado Para qualquer coisa Nada mais assusta Nada mais assusta Nada, nada, nada Você tira de boa De boa Porque você já está Acostumado a trabalhar Em meio a pressão Em meio A uma grande quantidade De gente Entendeu? Não vai ser Nenhum bloquinho De interior de estado Com 20 20 e poucas mil pessoas No máximo 10, 15 mil pessoas Que vai te assustar Então como você Já vai ser um camarada Saco Que já vai ter passado Por isso daí Por essa intempéria Vai ficar tranquilo Vai ficar de boa Vai passar suave Para você É como eu estou Acostumado a dizer Vai ser apenas Mais um dia Normal de trabalho Ok? Essas são as minhas dicas Para você ter Um bom dia De trabalho No carnaval Na cidade maravilhosa Que é a cidade Do carnaval Rio de Janeiro Que beleza, hein? Então Para você Que quer vir Venha Venha com segurança Se apegue em Deus Vai dar tudo certo E isso vai servir Para você Como experiência De vida E experiência Profissional Para ajudar A outros Que pretendem vir E que tem Esse medo De enfrentar O carnaval Os finais de ano Campeonatos De clubes Do Rio de Janeiro Que costumam A ganhar Enfim Fica na boa Vai dar tudo certo Tá? Deus é com você E você vai vencer Ok? Eu gostaria De parabenizar A todos Os motoristas Da cidade Do Rio De Janeiro Esses Vou te falar Esses guerreiros Eu apenas Fiquei dois anos Porque eu não era De lá Voltei para a minha cidade Hoje estou muito bem Graças a Deus Todos conhecem A história A videografia Do canal Está aí Para você conhecer A minha história Se você está começando Agora A nos acompanhar No nosso canal Mas eu gostaria De parabenizar A toda essa massa Profissional Que moram Na cidade Do Rio de Janeiro E que ano a ano Estão Enfrentando O carnaval Da cidade Do Rio de Janeiro Procurando dar O seu melhor Procurando prestar Um bom trabalho Por mais que a população Não faça por onde Ou mereça Mas estão ali Firme e forte Para garantir O seu pão De cada dia E garantir A funcionabilidade Do transporte público Da cidade Do Rio de Janeiro Então para vocês O meu parabéns Olha Eu se eu tivesse Um chapéu aqui Eu tirava para vocês E se tivesse Uma peruca Na minha cabeça Eu tirava para vocês Em sinal de Respeito E admiração Por vocês Que enfrentam Isso daí Dia a dia Viu Vocês são Uns verdadeiros Leões Leões do asfalto Anjos que Deus coloca Para poder fazer Esse trabalho Que é um trabalho Muito difícil Para quem conhece Para quem já passou E para quem está Ano a ano Nós sabemos Que é difícil É difícil Fazer Esta tarefa É difícil Executar Esse trabalho E vocês conseguem fazer Com muito profissionalismo E com muita qualidade Independente Da forma Que o trânsito Está Independente Da forma Que o passageiro Chega Ou se comporta Vocês sempre Procuram prestar Sempre um trabalho De grande relevância E de grande profissionalismo Então recebam todos O abraço Do motorista Leandro Ferreira É de coração mesmo Porque Eu fiquei Com vocês Na cidade do Rio de Janeiro Dois anos Derramando sangue Na mesma lama Então eu conheço Então eu posso dizer Com propriedade Que realmente São dias difíceis De trabalho Para quem trabalha Nesta área Que é a área De transporte público Da cidade do Rio de Janeiro Só quem conhece Pode falar com propriedade Gente Um forte abraço Para todos Se você gostou Do vídeo Deixe o seu like Deixe o seu comentário Qualquer outra dúvida Você pode deixar também Nos comentários deste vídeo Fique à vontade Um forte abraço Para você E até a próxima E até a próxima